Eu não vou negar Tudo é saudade Você traz feminicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu corpo de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado Se é uma transparente O louco alucinado Minha inconsequente O caso complicado e ciente E tem bem cantado Minha coisa é É o amor Que venha como um tiro certo No meu coração Que derrubou a nota e corte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Será que é só a imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo estranho, mano? Será que vamos conseguir vender? Obrigado pra que? É sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Temos, 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 mas Eu e você Temos, temos fé É sem querer Oh No zero Amém